Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Vinícius Carvalho e hoje eu vou mostrar meu material escolar 2016. Vamos começar então. Eu vou mostrar agora minha mochila. Todo ano eu tenho que optar por uma mochila nova. Esse ano eu optei por uma da IES. Ela é muito bonita, ela é IES. Aqui tem uma iguanazinha. Aí aqui tem três compartimentos para os que vão ser, que é o maior. Dá para guardar o seu notebook aqui nessa parte, ó. E aqui é o caderno. Só que eu não posso levar meu notebook, nem meu tablet, nem meu celular para esconder, porque aí eu posso ser soltado. Então eu tenho aqui, ó. Eu só vou levar meus cadernos mesmo. E aqui eu vou guardar minha agenda. Nesse menor aqui, ó. Assim, pequeno. E tem o menor de todos. Que é, no caso, que veio do chaveirinho aqui, né? Esse daqui. Aí eu vou guardar aqui, é... Chiclete, gente. Não falo para ninguém isso. Chiclete e outra coisa. E... Essa foi minha mochila 2016. Não espere vocês como gostar. Gente, eu entrei na loja da... Na Brás-Brás. Brás-Brás, eu lembrei. Eu entrei, gente. Tinha um... Como se fosse meu quarto, assim, cheio de mochila, gente. Tinha uma parte, assim... Ah, não, gente. Mito. Não, não foi na Brás-Brás. Foi na TNG que eu comprei ela. Uma parede, gente. Cheia de mochila, gente. Eu vi uma... Quase parecida com essa, só que com a borda vermelha, assim. Ah, gente. Também eu vi uma da Ferrari, que era toda preta e vermelha. Era linda. E também eu vi uma da Ferrari, que era preta e vermelha, e uma preta e amarela. Só que eu vi essa linda de que eles tinham trazido ela, né? Ela foi R$100,00 na loja da... É... Dessa loja que eu falei pra vocês. E aqui, agora eu vou mostrar meu estojo pra vocês. Eu optei por um estojo que tem tudo a ver com a minha mochila, que dela também é azul e preta, e eu optei por esse daqui. Aqui ele é couro. Eu também comprei, né? Na TNG, né? Aqui dá pra você guardar dinheiro, essas coisas. Bom. Aqui por dentro, aqui, é pra você guardar caneta, ó. Caneta. Caneta aqui, três, ó. Preta, azul e vermelha. Aqui é o maior compartimento que tem, ó. Aqui, ó. Só que nesse caso eu tenho três estojos, né? E esse aqui vai ser só pra caneta, lápis, borracha e apontador. Tá vendo? Só. Eu tenho um estojo de canetinha e um estojo de... De lápis de cor. Só que ele não tá aqui no meu quarto agora. Tá na casa da minha avó. Eu só vou buscar amanhã e eu vou trazer um alívio pra vocês. Bom, não quer fechar? Então eu vou deixar aqui. Ele é muito lindo, gente. Eu gostei muito desse estojo. Ele é lindo. É como se fosse uma bolsa, né? Mas de homem. Gostei muito. E também tinha pra menina desse. Só que era rosa. Era mais menina mesmo. Eu achei esse daqui. Eu ia trazer outro, mas eu vi esse daqui, gente. Eu olhei assim e a gojatinha quase acabou. Não só tava esse aqui lá. Então eu trouxe ele. Bom, agora eu vou mostrar as minhas coisas que vão ficar no meu sujo. Aqui é meu lápis. Um ponta normal. Do madeira. E aqui a borrachinha é rosa. E meu apontador, que é dos Simpsons. O meu matéria ficou lá dizendo que vai ser dos Simpsons. É o Homer. Estou indo atrás do Bart. Gostei muito dele. E minha lapiseira aqui. Como eu passei com o sexto ano, eu tenho que ter uma lapiseira. Uma lapiseira. Ela é 0,7. Eu comprei três. Uma dessa. Uma cinza. E uma azul. Só que eu vou usar a preta. Eu gostei muito dessa lapiseira. Ela é muito boa. Ela tem aquela borrachinha assim, sabe, gente? Pra... Assim, quando tu for escrever, tu não doer teu dedo. Porque ter um lapis... Meu Deus. É horrível. A gente pega isso daqui, não se fique inchado. Se tanto doer. Minhas canetas. Preta, azul e vermelha. Eu compro cinco. Todo ano eu compro cinco. Porque em caso de eu perder, eu tenho mais. Eu comprei cinco da preta, cinco da vermelha e cinco da azul. E eu vou colocar aqui nesse... No meu estojo, assim, vocês viram. Agora, meu grifador de texto. Eu comprei três desse. Três rosas. Três vermelhos. Não. Vermelho não, gente. Desculpa. Três azuis. Três verdes. Três rosas. E três amarelos. E três lilás também. É que eu gosto muito dele, gente. Porque ele não é aquele grande, sabe? Eu tenho também gel desse daqui. É gel. É muito bom esse. Eu gosto dele, não sei por quê. Deixa eu puxar aqui. Agora, eu também tenho esse daqui, gente. Eu gostei dele. Eu comprei no shopping. Ó. Aqui tem todos os grifadores também. Aqui é o amarelo. Rosa. Verde e azul. E aqui é o cabelinho dele. Que cresce assim, ó. E agora o que eu vou mostrar? Minha cola. Ela brilha no escuro, gente. Não tô mentindo. Ela brilha mesmo. Não dá pra mostrar agora pra vocês que tá de dia, né? Bom. Essa aqui é a minha cola, olha. Ela não... Eu não pintei ela, gente. Ela é vermelha mesmo. Não fala assim... Vinícius, você pintou a cola. Vinícius. Não, gente. É vermelha mesmo. Bom. Ela brilha no escuro. Não tô mentindo, gente. É sério. Bom. Agora, vamos passar pros cadernos e agendas. Como é o material dos Cipsons? Eu comprei uma agenda dos Cipsons. Aqui tá escrito T-Cipsons. E aqui tá 2016. Só porque eu conto aí no vídeo. Tá 2016. E aqui... É assim, ó. Assim. E aqui... É aquela... Aquela pastinha, sabe? Que eu coloco meus papéis aí de dinheiro. Várias cores, gente. E aqui os adesivos. Aqui tem a família dos Cipsons. Agora, deixa eu colocar. E assim é a página. Tem várias cores, ó. De páginas. Agora, é azul. Aí, depois passa o amarelo. Depois passa o vermelho. Depois passa o laranja. Depois passa o azul de novo. Depois, entendeu, gente? Então, é... Ó. Eu gostei dessa agenda. Aqui tem ele sentado de costas, olha, gente. Aqui é o Bart. É a Maggie. O Homer. A Marge. E a Lisa. Gente, deixa eu ter Cipsons. E aqui tá as informações. São 208 folhas. Gostei dessa agenda. Tinha outro estilo também. Que era o Homer e o Cipsons. O Homer e o Bart aqui. Um do lado do outro. Aí tava aqui, tipo, um quadro de anotações. Aí eles, tipo, escrevendo assim. É muito bonito. Só que eu resolvi trazer essa, né? O meu caderno. É esse aqui. Eu comprei dois. Não igual. Diferente. Do Cipsons. Aqui ele é assim. Tem o Bart. Tch. Assim, bonito ele. Gostei muito desse caderno. Não sei porquê. Tem dois embaixo. Não sei porquê. É o da Tilibra. Quando eu não compro o da Tilibra. Porque eu gosto muito. Parabéns pra Tilibra. Que eles são... É, eles são excelentes em fabricar caderno. Eles são excelentes mesmo. Gosto muito das coisas do da Tilibra. Aqui é a capa. Aqui é a mesma coisa da agenda, gente. Aqui, ó. Aqui é a pastinha. Aqui é os adesivos. E aqui é pra você colocar suas informações. Não sei porquê. Aí aqui é matéria, anotações, provas, trabalhos. Aqui é folha. A normalzinha só tem o comer e o barco ali. E eu comprei também esse daqui. Que é como se fosse o Homer pensando em comida. Tipo, batata frita, milkshake. E como é que se chama? Do que? Hot dog. É a mesma coisa do outro, gente. É capa, pastinha, adesivo. Aqui, ó. Dados pessoais. É matéria. Aqui é a Lisa. A Lisa vem aqui. Aqui é o barco. O Homer. Pronto. Se você gostou dos meus cadernos. Coloquem nos comentários qual é o mais bonito. Eu gostei do... Deixa eu ver. Esse daqui. Coloquem nos comentários pra mim. Bom. Todo ano eu compro um sacoque novo também. Então, como eu viajei para os Estados Unidos ano passado, em dezembro, né? Eu passei o Natal nos Estados Unidos. É muito bonito, gente. Quero que vocês vissem. Eu comprei na loja do... Da Converse. Esse é o estáquio, ó. Branco. Também, gente. Tinha uma bota nessa daqui. Só que era uma bota bem aqui. E tinha também a bota pequena. Só que eu trouxe essa daqui. Gente, eu também achei um desse aqui lindo lá. Sabe qual é, gente? Era um todo azul marinho. Muito bonito, né? Sabe o que ia gostar? Eu sempre vejo os vídeos dele. É o Felipe Calisto. Ele ia gostar. Ele ia gostar. Ele postou de azul, né? Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Me sigam nas redes sociais. Facebook, Instagram, ministros Carvalho. E dê um like aqui embaixo se você gostou do vídeo. E tchau. E obrigado por assistir o meu vídeo. Beijo. Beijo.